Cândido Portinari é renomado internacionalmente, mas para muitos pode ser apenas um nome familiar ou por vezes até desconhecido, mesmo com painéis de sua autoria espalhados pelo Brasil. Veja agora duas dessas obras e a importância de Portinari para a história da arte. Artista do movimento modernista, com influências da Escola de Paris, retratou cenas brasileiras mundialmente famosas, com um painel exposto até na sede da ONU, em Nova Iorque. Você conhece Cândido Portinari? Sim, foi um artista plástico brasileiro. Você está doido, um grande artista? Quem é que não sabe disso aí? Ele teve um reconhecimento importante, um reconhecimento internacional, e ele continua tendo, segue uma figura importante, uma contribuição artística importante para a história da arte no Brasil. Portinari nasceu em 1903, na pequena cidade de Brodowski, no estado de São Paulo. Filho de imigrantes, teve uma origem humilde. Ainda jovem, conseguiu, com muito custo, ir para o Rio de Janeiro, estudar na Escola Nacional de Belas Artes, que promovia concursos para os artistas. O Portinari, ele vai, participa dos salões durante um bom tempo, e acaba, no final da década de 20, obtendo o prêmio máximo, que era o prêmio de viagem de estudos à Europa. Então, ele vai para a Europa, fica em Paris, ele roda a Europa toda, estuda muito a arte europeia, volta no início dos anos 30. Ao retornar para o Brasil, se dedicou a cumprir um papel social com a arte, retratando temas como o trabalho e a seca. Mas o reconhecimento do artista não é universal, até mesmo por quem tem suas obras presentes na rotina. Quem? Você não conhece o Cândido Portinari? Não, não. Vamos falar? Não. O que a senhora conhece sobre o Cândido Portinari? Ih, agora, ó, me deu um branco. Só sei que o grande artista, aqui é uma obra dele. E a obra do artista mexe com a cabeça de quem passa pela Rua Alfeld, esquina com a Rio Branco em Juiz de Fora. O painel aqui em cima, acho que também é uma questão um pouco mais de curiosidade, de você olhar para cima, ele não está no nível dos olhos, né? A gente tem que dar uma olhada assim para ver os painéis. Um desses cavalinhos, depois você mostra o cavalinho e vê se acha um cavalinho de cabeça para baixo. O cavalinho trocado é um mito, na verdade, não tem um cavalinho. E até já falaram sobre uma pinta também, que tem um cavalinho que tem uma pinta, porque ele é um ladrilho, né? Um é azulejo, o outro é o ladrilho. E assim, na verdade, é só um mito mesmo. E passando do painel cavalos, literalmente virando a esquina, tem as quatro estações, motivado pela flora brasileira. São 1.566 azulejos pintados à mão, cada um com 15 centímetros de largura por 15 de altura. Aquele tipo de painel de desenho faz nos permite também refletir um pouco sobre essa experimentação do Portinari da arte não figurativa, da arte abstrata, que ele mesmo reconhece que ele não queria, sabe? Que ele acha que extrapola a função, que não cumpre a função da arte, que a função tem, e que a arte, porque não cumpre uma comunicação da arte. Então, que a arte teria essa função, esse papel social. Então, assim, eu acho que pode ser que muitas pessoas não saibam que é dele, mas com certeza já teve alguma hora que passou, olhou, teve alguma curiosidade. Quem passar por ali com essa dose de curiosidade necessária pode até ser presenteado com a assinatura desses belos trabalhos produzidos por um grande brasileiro. Dessa forma, a arte de Portinari pode continuar a provocar e influenciar diferentes gerações.